Eu vi dois mil e vinte e coloquei esse livro aí, então acho que não existe tudo. Como é que eu mando? Eu não vou me falar, não. Deixa eu pegar, deixa eu pegar. Deixa eu pegar, deixa eu pegar. Livros todos da Tibiarali. Água. Primeiro livro, Passarinho, que vai cumprir o meu próprio desafio, né? O desafio de ler um livro sobre realismo mágico, realismo fantástico. Suéter quentinha. E por fim, uma mantinha pra cobrir nesse frio. Tudo pronto então? Bora começar a maratona literária de inverno dois mil e vinte. A book do batonha. Então, gente, ontem eu li até o capítulo quatro de Passarinha. Vou iniciar aqui o capítulo cinco. Tô gostando bastante da história. A família da protagonista, ela tem doze anos. E a família dela é jamaicana. Eles têm algumas superstições, assim, do pessoal de lá. De uns espíritos e tal, que são os dumpings. Que alguns ficam presos na terra. E aí eles acreditam que o irmãozinho dela, que morreu quando ela nasceu. Ele se jogou de um penhasco lá, achando que ele era um passarinho. Porque foi influenciado por um desses seres e tal. Só que não sabem se é uma coisa que realmente aconteceu. Uma coisa que eles acreditam, sabe? Então eu tô gostando muito desse realismo mágico. A protagonista, ela conheceu um menino que a gente não sabe se ele é uma pessoa normal. Ou se ele é um desses seres, né? Ele tem alguns segredos já. Na verdade, o livro, ele já tá cheio de segredos desde o começo. Com a família, com a avó da menina. E parece que ele se sente culpado pela morte da criança, assim. Eu tô achando bem legal o livro. E tá passando bem rapidinho. Eu já tô em quinze por cento. Logo mais eu venho atualizar vocês da leitura. Gente, aqui estou eu neste novo dia. Porque eu acabei dormindo. E eu não li muita coisa ontem e não deu pra ler. Muita coisa, realmente, eu tive que fazer mais um monte de coisas. E coisas pra faculdade, enfim. Mas, bora continuar a leitura de passarinho hoje. Gente, olha o que eu precisei fazer pra me acompanhar nessa leitura. Brigadeirinho, delicioso, cheiroso. Meu Deus, quanto cabelo. Jesus. Bom, caso alguém esteja precisando, acho que tem o suficiente, né? Pra fazer uma peruca. Tô gostando dessas luzes aqui. Na minha cara e tal. Gente, eu tô terminando. Tô terminando o passarinho e... Meu Deus do céu. Eu tô com leve surto. Eu já volto pra falar pra vocês. Meu Deus. Gente, eu acabei de terminar passarinho. Eu tô assim, tipo... Eu não sei nem o que dizer. Porque esse livro é muito, muito fantástico. É fenomenal. Ele é uma história, assim, muito familiar. E tem realismo mágico de uma forma, assim, muito bonita. E fala um pouco sobre as superstições, assim, as lendas da cultura jamaicana, sabe? E é bem legal. Porque é uma família de jamaicanos. E... Deixa eu virar pra cá. Esse ângulo que normalmente eu não viro muito. E eu tava olhando pro lado errado. Mas, enfim. Foi um livro muito, muito tocante. Não sei explicar, assim. Eu tô com uma sensação tão gostosinha, sabe? É um livro que... Ele traz bastante emoção. Como eu imaginei que seria. Tudo ronda a história do passarinho. Tudo que aconteceu. Os pais da menina até hoje. Quando ela tem 12 anos. Quando se passa a história. Joia. O nome do protagonista. Joia como pedra preciosa. Os pais dela não aceitam até hoje essa morte. E... Isso impacta muito em como ela recebe a educação dos pais. Em como os pais agem com ela, sabe? E... Nossa. É um livro muito tocante. Muito divertido. E é muito legal a partir daí o que vai acontecendo no livro, assim. Tem descobertas, assim. Coisas emocionantes. E a menina, a Joia, ela quer ser geóloga, assim. E tem várias explicações sobre isso. Sobre a terra. Ela mexendo nas pedras, na terra, nas plantas. Me lembrou muito a guerra que salvou a minha vida. Extraordinário. Esses livros, assim, narrados por crianças e que são tocantes. Eu amei. Eu acho que foi, assim, pra deixar a maratona maravilhosa e completa, sabe? Eu não cheguei a comentar com vocês, mas paralelo à leitura de Passarinho, eu já tava lendo os contos da Academia dos Caçadores de Sombra. E esse livro, apesar de ter alguns contos que não são, assim, maravilhosos e tal, tiveram alguns contos que me irritaram um pouco. Mas eu gostei muito. A gente pôde revisitar vários personagens, assim, que a gente conhecia dos outros livros, sabe? Principalmente tem um conto que... Acho que dois contos, na verdade. Que uma personagem de As Peças Infernais conta sobre coisas que aconteceram naquela época das Peças Infernais, né? Então é muito bom rever personagens de lá, sabe? Foi, assim, muito, muito emocionante. E a Cassandra conseguiu escrever isso de uma forma que não estragou nem um pouco. A experiência, sabe? Que a gente tem lendo Peças Infernais só deixou tudo muito mais completo. Ela conseguiu mexer naquilo, acrescentar mais coisas e deixar tudo muito mais bonito, tudo muito melhor, sabe? A história sobre o Robert Lightwood, né? O pai do Alec e da Isabelle. E é muito legal saber esse passado dele, a relação dele com o Parabatai que gostava dele, sabe? Foi um livro muito bom. Eu gostei muito de ter o Simon como protagonista. Eu não achava, assim, o Simon o melhor personagem e tal. Gostava dele, mas pra mim, sabe? Aquele negócio de não fé e de nem cheira. Mas aqui eu gostei muito. Ele realmente teve um protagonismo muito bom. Eu gostei muito de conhecer os personagens novos aqui. os colegas do Simon na academia. E achei o final um pouquinho desnecessário porque foi chocante aquilo e triste o que aconteceu no final. Eu fiquei assim, meu Deus, sabe? Eu achei que não precisava. Mas eu entendi o que a autora quis fazer. Eu entendi o que a Cassandra quis fazer. Eu entendi, né? O porquê. E acho que foi uma homenagem linda que ela fez. E eu gostei muito, gente. Meu Deus. 500 páginas e foi maravilhoso. Eu tô, assim, muito ansioso pra ler a trilogia dos Artífices das Trevas. Eu acho que logo depois de terminar a maratona eu já vou ler porque eu tô muito empolgado. E eu tinha comentado pra vocês antes da maratona que eu tava lendo o Circo da Noite, né? Eu já tinha começado ele. Eu li até a página 60. Se eu não me engano, 70, sei lá. E eu vou começar ele agora de novo, né? Dar continuidade a ele. Porque é uma das minhas leituras da Tibia da Maratona. Então é mais um livro de realismo mágico, né? Cumprindo o meu desafio. Ah, e lembrando que o livro dos contos da academia cumpriu o desafio da Pathy, né? Da Patricia Lima. Que era de ler um livro que eu suspeitava que fosse ser um favorito. E realmente foi um favorito. Lendo Cassandra Clare, assim, é sempre um acerto, né? E agora eu espero gostar muito desse livro porque muita gente fala muito bem dele. Mas eu acho que vai dar certo, sim. Eu acho que eu vou conseguir ler tranquilamente. E é isso. Eu acho que vai dar certo, sim. Gente, olha só. Eu cheguei na página 100 de Circo da Noite. E tá bem complicado essa leitura. Deixa eu até sentar aqui na cama pra falar melhor com vocês. Assim, nesse livro o protagonista é o próprio circo. Então, assim, não tem uma pessoa que seja protagonista, sabe? Os capítulos eles vão intercalando em épocas diferentes. Passam, às vezes, alguns meses entre um capítulo e outro. Às vezes passam dois, três anos. Às vezes passam dez anos, sabe? E fala sobre personagens de vários locais diferentes. Personagens que acabam, às vezes, se encontrando. Personagens que não se encontram. Mas esses personagens são todos secundários. E acaba que não tem aprofundamento de nenhum. Então tá sendo construído um circo. Querem construir esse circo tão diferente, que é o Circo da Noite, né? Pra ser um circo com atrações, assim, que sejam muito legais. Tem uma personagem aqui que ela não faz só truques de circo. Ela faz como se fosse uma magia mesmo, assim. Todo mundo fala da questão da experiência sensorial. Lendo esse livro e tal. Só que eu não tô vendo muito isso. E eu... Eu não sei. Eu não tô conseguindo prestar atenção na leitura, sabe? Eu fico lendo e relendo várias vezes a mesma frase. E parece que eu não saio da mesma página. Parece que nunca tem um diálogo, assim, pra dar aquele respiro, sabe? E ficou várias páginas falando sobre a abertura do circo. Do nada. Eles estavam construindo o circo. Daí muda pra outra época. E eu tô, assim, muito perdido. O que tá acontecendo até dá pra entender. Mas perdido no sentido de... Eu não sei pra onde a história vai. O que a autora quer com isso. Com esse monte de personagem espalhado. Que alguns vão trabalhar no circo. Outros não têm nada a ver com isso. Outros são pessoas que já viram o circo alguma vez. Que já participaram dele, né? Como o público mesmo. E eu não sei se eu vou continuar. Tô na página 100, né? Como eu falei. Sabe aquele livro que você vai lendo, lendo. E não sai do lugar. Não engrena o negócio. E pra ajudar ainda, a fonte é minúscula. Tem 365 páginas. Então, pensa. Tá sendo até um pouco torturante eu fazer essa leitura. Eu já tinha começado a ler ele antes da maratona. Como eu tinha falado pra vocês. E continuei agora. Eu li só, acho que, 30 e poucas páginas hoje. E pra um dia inteiro de leitura isso é complicado, sabe? Eu li um pouquinho e parava. Porque eu já me sentia muito cansado. E eu fico triste. Porque eu queria realmente gostar muito desse livro. Eu sei que tem muita gente que gosta. Eu sei que muitos de vocês, sim. Tipo, é o livro favorito da vida e tal. Inclusive, foi indicação do meu amigo, do Gui. Que é um dos livros favoritos dele. E eu fico meio assim, sabe? Porque eu realmente queria gostar. Eu tô tentando. Tipo, pô, eu cheguei na página 100. Só que eu fico pensando. Eu cheguei até aqui. E o que eu tirei do livro até agora? Às vezes fica parecendo como se fosse uma narrativa de um roteiro. Sabe? Tipo, aqueles roteiros de Animais Fantásticos. O roteiro da peça lá de Harry Potter. Do Cursed Child, da Criança Matosuada. E dá esse sentido, assim. De como se a gente estivesse lendo um roteiro, sabe? Como se tivesse um narrador onipresente ali. Eu já vi que eu não funciono muito com isso. E acontece que tem um trecho, sei lá. Um parágrafo. Ou menos que isso que tá... Parece que tá no ponto de vista, né. Pela perspectiva de algum personagem. Mas logo já tá pela perspectiva de outro. E isso me incomoda muito. Tem algumas páginas ali, aleatórias. Que elas são em segunda pessoa. E é muito estranho, assim. Tipo, ah, você está entrando. Não sei o quê. Isso até é uma coisa legal. Só que ao mesmo tempo me afasta muito da leitura, sabe? Porque é do nada. Vem umas mudanças bruscas, assim. Então tá complicado. Eu lembro que foi bem difícil pra mim ler Três Coroas Negras. E é um livro que eu não gostei. Porque ele tem esse tipo de narrador, assim. Que é onipresente. Então você não tem o ponto de vista de um personagem. Até mesmo porque os personagens aqui não são protagonistas, né. Assim, eu não consigo pensar até agora o que eu gostei do livro. O que eu me apeguei no livro, sabe? Eu não sei realmente se eu vou continuar lendo. Eu acho que amanhã eu vou tentar mais um pouquinho dele. Se não der, eu acho que eu vou pegar um quadrinho, um HQ. Que também tá na minha lista, né. Pra ler. E é o quadrinho de Alice. Pra cumprir o desafio da pantufa da Samanta. Bom, eu vou dar uma pausa de ler. Talvez eu assista algum vídeo literário agora. Assiste alguma série. Talvez eu assista Love Victor. Que eu só vi dois episódios. Talvez eu assista mais. Mas eu acho que continuar lendo hoje não vai dar muito certo, não. Vou tentar amanhã porque eu tô muito cansado hoje. Pessoas, eu sempre tenho problemas com desistir das coisas. Então, eu... Depois daquele meu desabafo, eu tentei ler mais um pouco de O Circo da Noite. Aí eu li até a... Eu tava na página 96, se eu não me engano. Não, na 100. Daí eu li até a página 104 ou 105. E daí eu vi que... Não dá, gente. Eu não vou conseguir ler esse livro por agora. Daí eu vou deixar ela em stand-by. Porque senão vai atrapalhar toda a minha maratona. Porque eu vou ficar ali, tipo, aquele carro que não quer pegar. E ele vai, tipo, andando um pouquinho, para, andando um pouquinho, para. Então, eu não quero ficar nisso. Nossa, essa foi a pior analogia da história das analogias. Mas, enfim. E aí, sabe o que eu comecei a ler? Eu peguei no meu Kindle um livro que eu tinha, ó... Muito, 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 muito tempo, gente. Sério, muito tempo. Que era o Pacto do Joe Hill. Que é o filho do Stephen King. E quando eu tava, sei lá, em um ou dois parágrafos. Umas duas frases, talvez. Não sei, eu não lembro. Tipo, eu sei que eu não li quase nada. Tipo, só comecei a ler e eu fiquei... Meu Deus, que coisa legal. Isso aqui é muito bom. Daí eu li uns dois capítulos. Isso era, tipo, sei lá, quatro horas da manhã. Só que também eu tenho uma desculpa. Porque os meus vizinhos estavam ouvindo música. E falando muito, muito alto. Até, sei lá, umas quatro e meia da manhã. Eu queria morrer. Sério. Eu não sei nem como é que eu não tô com dor de cabeça hoje. Mas eu vou me entupir de água. Eu tomo bastante água para não me dar dor de cabeça. Aí, o que eu vou fazer? Hoje, eu vou ler, então, os mangás de Alice. Para cumprir o desafio da pantufa da Samanta. Que é ler um livro para aquecer o coraçãozinho. Um livro, um HQ. Então, eu vou ler esses dois mangás. E daí, depois eu vou começar o livro As Faces da Sombra, da Tatiana Endurance. Depois eu mostro para vocês. Que é a continuação da trilogia Arcantates, né? O segundo livro da trilogia Arcantates. Que é um livro nacional e dela mesma, né? E aí, à noite, antes de dormir, ou depois que eu bater a minha meta, assim, pretendida do livro que eu vou estar lendo, né? No caso, O Faces da Sombra. Ou depois de ter lido isso daqui a cada dia. Porque eu não sei se eu vou ler mais do que isso aqui no dia. Eu não sei se vai render no sentido de eu conseguir ler rapidinho. É porque eu não tô acostumado a ler mangás mais, sabe? Então, eu não sei como é que vai ser a leitura disso aqui. Mas, então, o que que eu vou fazer? Eu vou ler o livro da TBR e depois eu vou ler um pouquinho do Pacto do Joe Hill. O livro da TBR, um pouquinho do Pacto do Joe Hill. E intercalando, assim, meu Deus, minha dicção tá péssima, Jesus Cristo. Então, eu só queria fazer essa atualizaçãozinha rápida pra vocês. E avisar pra vocês que a próxima vez que eu voltar aqui, eu vou falar sobre como que tá o andamento da leitura. Ou como é que foi a leitura, se eu tiver finalizado. Espero que eu já tenha finalizado. Gente, a leitura dos mangazinhos aqui de Alice foram super tranquilas. Acho que eu demorei, talvez, uma hora, uma hora e meia pra ler os dois. E eu li até de uma forma devagar, porque eu queria apreciar bem as imagens e tal. E é bem a história do filme, então não tem, assim, nada muito diferente pra comentar. Claro que por ser mangá, né, tem menos cenas, né? Por ser uma história em quadrinhos, não tem como ter todas as cenas, assim. Mas eu gostei muito, foi uma experiência maravilhosa. Hashtag desafio da pantufa. E eu não tô de pantufa aqui agora, mas, enfim, eu vou ver se depois eu arrumo uma pantufa pra postar foto no Instagram. E foi realmente um HQ, assim, bem pra dar um quentinho no coração, sabe? Bem amorzinho, assim, pra aquecer o coração. Como era a proposta do desafio da Samanta. Inclusive, se vocês não conhecem o canal da Samanta, pelo amor de Deus, né? Volam em cima nos cards e conheçam o canal dela, que é maravilhoso. Uma coisa que eu ainda não lembrei de vocês nesse vídeo é que até dia 30 de junho, o Kindle Unlimited, aquele serviço de assinaturas da Amazon, né, do Kindle, tá em promoção três meses por R$1,99. Você paga uma vez de R$1,99 e tem acesso a toda a biblioteca do Kindle Unlimited por R$1,99. Você paga R$1,99 e tem acesso por três meses. Vale muito a pena, porque esse preço é muito barato, gente. Então, se vocês puderem assinar pelo meu link, que tá ali embaixo na descrição, eu agradeço bastante, porque isso me ajuda muito, muito a continuar trazendo conteúdos pra vocês. Gente, eu tô empolgadíssimo, porque daqui a pouco vai ter a live lá no canal da Andréia, o canal Fundo Falso. Então vai ser eu, a Andréia do canal Fundo Falso, né, a Bárbara do B de Barbari e a Tati do canal Tatiana e Duranço. Eu tô bem empolgado por essa live, vai ser a primeira que eu vou participar dentro da Book do Batona, né. E agora a minha leitura atual é As Faces da Sombra, né, da Tati Duranço. Eu já tô na página 110, se eu não me engano. Tô gostando bastante da leitura, faz cinco anos que eu li o primeiro livro e eu não consigo acreditar que eu ainda lembro de praticamente tudo, assim. Eu só não lembrava alguns personagens, que eles têm até um nome parecido, assim. Mas eu tô gostando muito, muito da leitura e eu tava com um pouquinho de medo, né, porque a Tati é minha amiga, então eu ficava com aquele medinho, assim, de meu Deus, será que eu vou gostar depois de todo esse tempo? E eu tô gostando, tô gostando muito. Ai, eu amo esse universo de fantasia dela, eu amo esse mundo de arcantates. Então, gente, pra finalizar esse vlog, eu só queria falar pra vocês que eu já tô na metade de As Faces da Sombra, que tá realmente muito, muito bom. E eu queria também agradecer muito a todo mundo que foi lá assistir a nossa live, que deixou muito amor, que me deixou muito envergonhado. Foi muito engraçado, muito divertido. Adorei o Victor fazendo vários comentários super incríveis. Eu fiquei bem envergonhado, mas eu adorei. Foi incrível. Muito obrigado a todo mundo que começou a me seguir, que se inscreveu no canal, né, foi me seguir no Twitter, no Instagram, me mandou mensagem. Eu tentei responder todo mundo, espero que eu tenha conseguido responder todo mundo. Gente, eu só agradeço, assim, muito, muito pelo carinho de vocês. E agradecer também muito a Andréia, do canal Fundo Falso, né, Andréia maravilhosa, que eu não conheci antes, e foi maravilhoso conhecer ela. Foi muito, muito incrível. E ela recebeu a gente super bem no canal dela, né. Obrigado também pela Bárbara, do B de Barbárie, Tati, do Tatiana Duranes, porque foi maravilhoso essa experiência de live com elas, foi muito divertido. E quem ainda não for inscrito aqui no canal, eu confio em se inscrever, ativar o sininho também, e claro, clicar no like ali embaixo, porque vai ajudar muito com que o YouTube divulgue esse vlog da maratona pra mais pessoas. E lembrando que vai ter ainda mais um vlog, né, o vlog da segunda semana da maratona. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL